Esmaga preço, é no supermercado Mix Lopes. Confira, biscoito escureto dois e vinte e cinco, água sanitária IP de um litro, três e noventa e nove, cerveja Skol, fardo com quinze unidades, trinta e sete reais, todinho pronto, só dois e vinte e nove, fubá, bono milho, quinhentos gramas, um e quarenta e nove, creme origem, um quilo, oito e setenta e nove, supermercado Mix Lopes, o queridinho da cidade.